Caramba, tô morrendo de fome! Hã? Hum, tomara que ninguém veja! Ah, da hora! Hum, que delícia! Ah, da hora! Ah, da hora! Hã? Haha, Zack, por que eu não imaginei que você ia estar no meio do lixo? Adam? Tô aqui, Sr. Nate! Temos que ajudar o meu colega aqui! Ele tá com muita fome! Já sabe, né? Ainda não botei o lixo pra fora! Ah, que tá fazendo, idiota? Bon apetite, Zack! Você nunca vai comer nada mais gostoso na tua vida! Você é pobre! Você acha isso engraçado, né? Hã? Uau, que gatinha! Olá! Para de babar! Você não tem chance nenhuma! Por que não? Porque as garotas curtem caras maneiros e ricos como eu! Hahaha! Nessa vida, dinheiro manda em tudo mesmo! Ah! Ah! É, então não é! Sério? Oh, meu Deus! Ah! Oi, Nate! Oi! Olha a minha saia e o meu top! Olha só a minha bolsa! E a de marca! Não caiam fora! Sem tempo pra vocês! Droga! Oi, meninas! Oi! Oh, uau! O que que é isso? Tira essa mão pobre do meu dinheiro! Oi, pessoal! Eu sou a Cassie e vou ficar nessa classe. Você? Você sabia que tem que se arrumar pra escola? Qual o problema? Tua saia parece o trapo que a minha empregada usa pra lavar o banheiro. Ah, não tá ruim, não. Se afasta dela agora, sacou? Não fala comigo. Você vai me passar tua pobreza. Todo mundo aqui só pensa em dinheiro. Nem escuta eles. Gente rica é cheia de capricho. Meu nome é Zach. Vamos almoçar juntos depois da aula? Eu e você? Eu adoraria. Ah, não é um encontro, mas eu quero levar alguma coisa pra ela ficar feliz. Ei, o que que você quer? Eu queria comprar um presente pra... Uma menina incrível. Não é pra mexer em nada. E... Como é que eu vou escolher? Você tem grana? Lógico. Pera, tem mais. Ah. Será que já dá? Ah, tá me zoando? Só dá pra... Ah. Isso. Que preços absurdos. Que preços absurdos. Valeu. Ah. São preços normais. Ah. Nate, vamos no encontro. É, Nate. Olha pra mim. Eu sou linda. Sr. Nate, bem-vindo de volta. Pode deixar pra fora. Não quero conversa com elas. Não tô afim. Ei. Ai. Ei. Nate, abre a porta. Nate, abre a porta. Nate, por favor. Nate, abre a porta. Nate. Seu coquetel. E como eu vou relaxar em casa com essa roupa? Ah. Só um segundo. Ah. Prontinho. Por acaso, é o teu primeiro dia aqui? Cadê meu pijama? Pijamas? Pijamas, 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 pijamas. Cadê? Cadê? Ah. Ah. Achei. Me veste. Sozinho eu não consigo. Não esqueceu nada, não? Ah. Ah. Desculpa. Agora sim. Tó. Pra você. Ele é um idiota. Mas pelo menos não é um monte de vaca. Nate. Vem cá. O que elas estão fazendo aqui ainda? Não acredito que aquela novata ainda não tá correndo atrás do senhor. Interessante. Será que eu dou em cima dela? Ótima ideia. De repente, ele fica com menos tempo para me zoar. Ei. Levantou por quê? Ups. Tá. Tá. Suco. Tortas. Hambúrguer. Acho que já tá bom. Quanto ficou? Cinquentão. Ah. Ah. Oh. Isso já paga? O que que é isso? É muito pouco. Ah. Os ratos devem ter comido. Que ratos? Devolve aqui. Hum. Mas eu vou almoçar com uma garota. Preciso de comida. Tó. Tô de bom humor. Pega isso. Pra tua garota. Bom. Valeu então. Ah. Sem almoço. Hum. Sem presente. Mas que droga. Ah. Tive uma ideia. Bom. Melhor que nada, né? Oi, Isaac. Ah. Oi, Cassie. É pra você. Oh. Que fofo. Você que fez? Ah. Sim. Eu gostei de você assim que te vi. Legal. Obrigada. Acho que eu também. O que que tá pegando ali? Hum. Acho que eu encontro. Com uma laranja podre e uma flor de papel. Que? Ela não dá atenção pra mim, mas dá pra esse pobre. Não acredito. Hum. O Isaac é tão legal. Ninguém me tratou assim antes. O que que é isso? E aí, novata. Você sabia que existe uma regra nessa escola? Que regra? Não chega perto do Nate. Ele vai ficar com uma de nós duas. Ah. O que que é isso aí? Devolve. É meu. Ah. Tá vendo isso? Alguém chamou ela pro encontro. Mas ela não vai saber quem foi. Ai. Ai, você estragou meu sorvete. Eva. Tá tudo bem. Ninguém te chamou aqui. E isso é meu. Ai, já era. Ela vai ver. Não acredito. O Isaac preparou tudo isso pra mim. Mas com que dinheiro? Eis o bom partido mais rico de toda a escola. Nate. Senhor Nate. Uhum. Nate. Tá fazendo o que aqui? Eu vim num encontro contigo. O que você pensou? Hum. Hum. Mas eu pensei... É isso... É pra você. Um presente que está à sua altura. Eu não posso aceitar. Quê? O que que tá acontecendo aqui? Que roupa é essa? Eu fiquei horrível nessa foto. Adam, tira elas daqui. Essa é uma festa particular. Fora. Particular? Do Nate e dessa garota? Eu preciso ir. Onde você vai? E o nosso encontro? Encontro? Vocês estragaram tudo. Ele vai me castigar por causa de vocês. Credo. Tô chocada. Tô chocada. Wake me up when September rants. O Zack é tão romântico. Wake me up when September. Wake me up when September rants. A sua música tocou o meu coração. Ei, peraí. Você derrubou uma coisa. Droga. O que que ele tá fazendo com esse dinheiro? Tem que devolver. Um bilhete? Será que é o endereço dela? Não é o bastante. Ah, ainda bem que eu consegui uma graninha. Interessante. Uau. O iPhone é bem maneiro. Mas como custa caro. Zack, você é tão diferente dos outros. Agora é só achar aquela garota e dar o celular que ela tanto queria. Cadê o meu dinheiro? Caramba. Ah, peraí. É você. Tava tentando te encontrar. É pra você. Pra mim? Você perdeu a carteira e tinha um bilhete dentro dizendo que o teu sonho era ter um iPhone. Tá aí. Mas não tinha dinheiro suficiente. Bom, eu enterei. Obrigada. Você realizou meu sonho. Não acredito. Por essa eu não esperava. Não tem nada melhor do que realizar um sonho. mesmo não sendo meu. Zack, você é incrível. Você fez uma coisa maravilhosa. Cassie? Por que tá aqui? É, eu... Tava só de passagem. E aí eu te vi e deu vontade de ir num encontro contigo. Ah, um encontro? Você não quer? Ah, claro que quero. Amigos, eu tô tão feliz agora. Se vocês gostam da Cassie comigo, escrevam nos comentários. Beleza. Eu tenho que tá maneiro nesse encontro com a Cassie. Essa não tá boa. Ah... Bom, até que não tá ruim. Só um pouco amassada. Ah... 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 Que fedor é esse? Ah... 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 Ah, deu uma melhorada. Ah... Ah... Quase esqueci. Aí, cara. Parece que saiu do banheiro. Que cheiro é esse? Não é cheiro. É o meu perfume. Ah... Se chama Brisa do Mar. Que lixo. Que que cê quer? Cê não tem grana. Coloca chá nos meus copos. Bom... Tá. E usa os meus sachês, por favor. Ah... Beleza. A água também é minha. Só precisa esquentar, entendeu? Haha. A chaleira tá com problema. Coloca desse jeito aí mesmo. Chá gelado. Ah... Bom... Se é barista... Então, beleza. Tuas colheres. Vintão. O quê? Vinte reais? Eu trouxe tudo de casa e eu mesmo preparei. Você nem podia entrar aqui com as tuas coisas. Isso é um roubo. Eu não vou pagar. Até porque eu não tenho nada. Isaac, tá tudo bem? Não, não tá nada bem. Ele não quer pagar pelo chá. Só vinte reais. Eu pago. Tó. Cassie, eu vou te reembolsar. Acho que eu estraguei no nosso primeiro encontro. Relaxa, Isaac. Dinheiro é só papel. Você não estragou nada. Ah... Você é tão perfeita. Que bom que você veio pra nossa escola. Acho que foi o melhor dia da minha vida. O Isaac é tão bom. Nunca conheci ninguém assim. Ei, Cassie. Você não cumprimenta os outros? Nate, o que tá fazendo? Acho que o nosso último encontro não deu certo. Que tal uma nova chance pro nosso relacionamento? Tchau. Tô ocupada. Pera. Nenhuma garota recusou meus presentes antes. Você tem que ver que eu preparei pra você. Adam. Ufa. Quase que não consigo. Especialmente pra você. Curtiu? Três quilos de puro ouro. É muito pesado. Tira isso. Curtiu, né? Pode ir. E agora? Você vai num encontro comigo? Podemos começar a sair. Nate. Eu gosto dos... Alô? Tá conversando com quem? Bora! Nate. Eu vou contigo. Olha aí. O dinheiro manda em tudo. Ah, minha Cassie. A gente nem se viu hoje. Tô com tanta saudade. Olha só como esse pobretão se apaixonou pela menina nova. Ela combina com ele mesmo, não o nosso Nate. Zach? Oi? A gente tem que conversar. Cassie, finalmente. Isso é pra você. Hum? Que porcaria é essa? Você desenhou pra minha namorada? Tua namorada? Sim. Nós estamos saindo. Vou ter que esperar quanto? Ah, aqui. Oh, Cassie. É pra você. É uma fortuna de diamantes. Todos vão ter inveja. Obrigada, Nate. É muito bonito, mas... Já entendi. Pensei que você não fosse que nem as outras. Olha por onde anda. Sai fora. Tô chocada. O Nate tá cego. Tá na cara que ela é uma fracassada. Vamos ensinar uma lição pra essa franguinha. Vou pensar em algo. Como eu me enganei tanto. Eu achei que ela fosse uma pessoa boa. Mais uma decepção na minha vida. Nate, eu queria te fazer uma pergunta. Bora, vem cá. E aí, pobre? Vai desenhar no que agora? Papel higiênico? Não era tua conta, idiota. Nate, para. Não fala assim com ele. Adam, ele me chamou de idiota. Dá um jeito nele. Como é que você ousa chamar o senhor Nate de idiota com essa tua língua podre? Ah, me solta. Nate, deixa o Zach em paz. Por que se faz isso com ele? Os mendigos têm que saber do seu lugar. Bora comprar um vestido novo pra você. Cai fora daqui. Vamos comprar um vestido caríssimo. Do tipo que você nunca teve. Mas eu não preciso. Eu queria perguntar... Eu sei o que você precisa. Que porcaria é essa? Abre logo essa porta. Estamos fechados. Volte amanhã. Amanhã não me serve. Ah, sim. Estávamos preparando a sua chegada. E fechamos a loja pros outros clientes. Queria entrar? Por favor. Agora sim. Nate, podemos conversar? Depois. Deixa pra depois. Agora eu vou vender tudo que eu pudei e nunca mais vou trabalhar. Uhul! Está procurando o quê? Vestido longo, curto, com costas abertas, fechadas? Não preciso de vestido. Eu preciso... Escolhe um. Pra que eu paguei tanta grana pra ele fechar a loja pros outros clientes? Bom, esse talvez? Excelente escolha. É o vestido mais caro da nossa coleção toda. Quanto? Nate, é caro demais. Eu não preciso disso. Você está com a namorada errada. Escuta aqui. Ai, machucou. Se a gente vai sair, você tem que combinar direito comigo. E ninguém pode falar que eu estou com a namorada errada. Mas eu queria conversar. Agora você vai dizer que adorou esse vestido. A gente vai comprar. E você vai pra festa da escola usando ele. Tá bom, Nate. E não me irrita mais. Embrulhe esse vestido. Vamos levar. Excelente escolha. Ficou em 50 mil reais. É sério mesmo que ele comprou um vestido por 50 mil reais? Chega! Minha paciência se esgotou. Eva, peraí. Tá pensando o quê? Não tô nem aí pra esse vestido. E foi tão caro. O Nate não quer me escutar. Agora eu te peguei. A gente avisou pra você não se aproximar do Nate. Mas você não escutou. E agora você vai pagar. Tina, segura. Pode deixar. Ha, 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 ha. Oh, o que tá fazendo? Para! Eva, será que a novata ia ficar melhor de cabelo curto? O que você acha? Ha, ha, ha. Me solta! Tina, segura! Ha! Encostem em mim mais uma vez e eu rapo a cabeça das duas. Entenderam? Não, meu cabelo não! É a primeira e última vez que eu tô avisando vocês. Ha! Nossa, fiquei com tanto medo. Meu cabelo tá inteiro. Essa louca não cortou. Calma! Agora ela pediu o mesmo. Vamos para o plano B. Por que eu tenho que ir pra essa festa idiota? Parada! Isso é um assalto! Quer dizer, um sequestro. Quem é você? Sai daqui, eu tenho spray de pimenta. Ah, eles não me avisaram disso. Ah! Foi mais fácil do que eu pensei. Ei, solta ela! Zack, socorro! E quem é esse daí? Vou falar pela última vez. Solta ela! E não ouse voltar nunca mais! Ah! E agora? Nem sapato se tem mais, seu otário! Zack! Ah, mas eu tenho isso! Ah! Ah! Eu vou vomitar! Obrigada, Zack! Você me salvou! Qualquer um teria feito isso. Zack, vamos conversar. Não temos nada pra conversar. Ei, tá indo pra onde? E tá correndo por quê? Era pra sequestrar ela! Foi horrível! E pra que foi que a gente pagou você? Se você não consegue fazer as coisas direito, devolve a grana! Eu já gastei! Você gastou! Tá, tá! Parem de gritar! Eu vou roubar a mesma quantia! Primeiro deixa eu ir ao banheiro! É lixo! Já provou o vestido de festa que eu te dei? Provei! Nate, lembra que eu te falei que queria pedir uma coisa? Parada! Isso é um sequestro! Ou é um assalto? Ah, me confundi! Mas não importa! De novo? O que você quer? Dinheiro? Ah, pode pegar! Uau! Não acredito! Mas não! Ah, diamantes? Oh! São de verdade? Ah, mas eu preciso dela! Eu? Ela? Fica à vontade! Nate, onde você vai? Quando tiver um namorado novo, me dá um toque! Mas escolha alguém menos frouxo que ele! Ontem à noite não foi o suficiente? Ah, não! Você não! Muito maneiro o cara que você escolheu, Cassie! Que não consegue nem te proteger! Eu não escolhi ele! Deixa eu explicar tudo! Irmã, o que foi? Por que tá chorando? Cassie! Eu vou ser a esposa da escola! Eu preciso de dinheiro! Você tem que me ajudar! Eu? Mas como? Você sabe que eu não tenho dinheiro pra pagar a escola! Você é minha última esperança! Senão nossos pais vão me mandar pro colégio interno! Ah, não! O que que eu faço? Nate! Vou contigo! Foi tudo pela minha irmã, Zack! Mas por que você saiu com ele? Porque senão ele não ia me ajudar! No fim, ele nem me escutou! Por que não me contou antes? Eu tentei, mas... Mas... Eu vou achar o dinheiro pra tua irmã, Cassie! Prometo! Onde você vai achar, Zack? Não vai cair do céu! Ah, eu dou um jeito! Não esquenta a cabeça! Aquele bandido me assustou mesmo! Ainda não tô normal! A festa é logo, logo! Se eu tivesse com o senhor, teria destruído aquele sujeito! Tomara que a Cassie tenha escapado! Se não, eu gastei uma bela grana pra nada! Tá pronto! Eu posei por três horas pra isso! Demitido! Mas eu tentei! Eu não sou o pintor! Pode caindo fora! Ah! Ah! Me estressou! Eu faço tudo pela Cassie! Até trabalho sujo! Não é tão difícil quanto eu pensei! Ah! Mais uns dois dias e eu já vou ter o que ela precisa! Ops! Tuf! Hum! Hahaha! Uhul! Uhul! Ney! Te impressou minha ou você tá sozinho? Cadê a namorada? Ele deve ter percebido que ela não tá à altura! O que ela tá fazendo aqui? Ah! Nossa! Que beleza de plano B! Cassie! Por que não tá com o vestido que eu te dei? Você devia perguntar como eu escapei do bandido depois que você me largou lá! Cassie! Tá aqui o dinheiro! Já deve dar! Não tá vendo que a gente tá conversando! O que tá fazendo? Idiota! Hã? Ah! Você tá maluca! Ah! Não acredito! O que será que vai acontecer? Ninguém faz isso com o Nate! Cassie! Hahaha! Que cringe! Depois eu dou um jeito em você! Vamos cair fora, Cassie! Mas e o dinheiro? Eu vou ganhar mais! Fora! Fracassados! Ah! Como prometido! O dinheiro da escola da tua irmã! Ah! Zack! Você é a minha pessoa preferida! Como você conseguiu? Bom! Eu arrumei um emprego! Meninas! Podem pedir o que quiserem! Eu pago! Vamos dar uma caminhada? Boa ideia, querida! Ah! Ah! Tá! Aham! Vou querer a lagosta e a salada mais cara! Aham! E eu quero polvo e frutos do mar! Tava delicioso! É! Obrigada, Nate! Garçom, a conta delas! Ei! Onde você vai? Você falou que ia pagar! Tava zoando! Hahaha! Nate! Mate! Mate! Pra que eu paguei tanta grana pra ele ir... Fechar a loja? Claro que não! Claro! Droga! Mua! 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 Droga! Mua! 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 Uau! Que é isso! Incrível! Mua! 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 E aí, pessoal! Droga! Que porcaria é essa? Ah! Que que você quer? Você não tem grana! Eu não tenho dinheiro! De novo! Hahaha! 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 Mas dessa vez você... Não posso olhar nos olhos dele! Hahaha! Atrizes! Estamos gravando! Hahaha! Eu tava! Ué! Atrizes! Estamos gravando! Hahaha! Cai fora! Adam! Ele me chamou de idiota! Dá um jeito nele! Hã! Você cuspiu em mim! Nate! Deixa o Zach em paz! Até quando você... Hahaha! Eu de novo!